Vamos vencer, Raimundo! Vamos vencer, Raimundo! Vamos vencer a primeira! Mas o mundo caiu de branca! Você que vai errar! Já caiu a primeira bola! Ah! Errou uma! Errou uma! Errou uma! A gravinha lá foi bom! Foi! Foi! Mas eu... Eu gravei lá, mas... Ei, Raimundo! Você apareceu! Eu quero agradecer essa oportunidade Que não vai ter um problema Você vai errar! Caramba, que bola! Melhor um final, que melhor! Boca! É, passando assim, uma coisa muito boa! Olha! Bora, boa parada! Muito bem! Muito bom! Muito bom! A gente tem cagada! Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Ó! Quem quer aqui? Aí vem, é que é mais ruim, né? Ha! Que porra de franinha! Que porra de franinha? Que porra de franinha, moça! É! É! E a porta dele da senhora! Olha! A gente já tá num comunicado pra... Daí o tréz de escudo é maravilhoso! Quem quer brincar com a noite? Não é que dizem, que você tá fochando! Rahahaha! Rahahaha! Que... Rica! Eu peio com o předre! Rahahaha! É, mas eu quem vou e não! Eu vou e não! A senhora, essa, sabe? É! Então, gente, é isso! E o motor aí É, amigado. Não bota, não. Você está com o meu fundo. Moço, olha o partido que eu dei pra ele aqui. Eu dou pra você. Ó, aqui, ó. Vamos lá, aí. Ó, eu dei. Vai, vai, vai. Ó, eu dei. Vai, 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 vai. Não, vai, mentira. Ah, eu dei. Não, pega aí. Três. A filha continua. Três. Aí, fundo. E agora? E agora? E agora? Agora vamos abrir. E aí, caiu. Ah, uau. Vem, 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 vem. Tá, uau, ratinho. Eita! 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 Essa Bíblia, essa Bíblia. Essa Bíblia, essa Bíblia. Essa Bíblia. Essa Bíblia. Não, eu acho que eu já vou jogar mais uma só, só para terminar. Foi nada. Foi nada, cara. Perigoso não é nada. O jogo continua, né? Vamos jogar mais.